Pode pôr, te ouvindo o conto Ae, Gui, foca e sono Ativou o lado do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Tá ligado que eu fecho com ti De popó, nós abrindo a capota Cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá, cê tá sempre no trecho Eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer Cê sabe que negócios são negócios Qualquer hora me chama, me liga Pode acionar meu biliri Independentemente Se tiver solteiro, eu tô aqui Encostando a goma do preto Recebi, foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho Fazendo um bondão de quatro amigos Tapa na cara, é nó de novo Original na cena do outro mundo Corda de ouro, oitão de prata E você tem limpão, puxando o bonde Ela sabe que nóis é mó treta Percadilha, postura de ganta Bacabundo bom, vem de quebrada Vem que vem, pode vir, que vai dar vontade E chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho Que hoje nóis tá sem peça Pediu pra tomar Tão noite e a cabeça Cê conversa, manda peça nessa E chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho Que hoje nóis tá sem peça Pediu pra tomar Tão noite e a cabeça Tão noite e a cabeça Cê conversa, manda peça nessa Oh gatona cê fecha comigo Tá ligado que eu fecho cutigo De popó nóis abrindo a capota Cê sabe que eu te quero uma conta Mas não dá cê tá sempre no trecho Eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer Cê sabe que negócio são negócio Qualquer hora me chama, me liga Pode acionar meu bilirim Independentemente Se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto Recebi, foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho Trazendo um bondão de quatro amigos Tapa na cara é nóis de novo Original na cena do outro mundo Corda de ouro, oitão de prata E você tem limpão puxando o bonde Ela sabe que nóis é mó treta Picadilha, postura de ganta Macabundo bom, véi de quebrado Vem que vem, pode vir que vai tá vanta E chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho Que hoje nóis tá sem peça Pediu pra tomar tomate E a cabeça Cê conversa, manda peça nessa Ah, e chegou com a amiga dela Preto, me pega Faz bem gostosinho Que hoje nóis tá sem peça Pediu pra tomar tomate E a cabeça Cê conversa, manda peça nessa Ah, e chegou com a amiga dela Ativou o lado do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau